Olha, o Gênesis para mim foi uma oportunidade única, um grande prêmio que eu me ofereci de ir e ver o que tinha de mais bonito, de mais puro, de mais prístino no mundo. Mostrando essa gama de texturas que formam o nosso planeta, eu acho que isso é uma espécie de fio condutor que dá uma oportunidade às pessoas de ver o planeta de outra forma e que possam ver um planeta que a gente respeite, que a gente ame, que a gente proteja. Essas fotografias que estão aqui representam o que tem de puro no planeta é que eu acho que nós juntos temos a obrigação de fazer o máximo para proteger. E, quem sabe, juntos também, ajudar a recuperar uma parte do que nós destruímos. Olha, para nós, nós buscamos a parceria do SES com o Gênesis, em função da parceria que nós já tivemos com outro projeto que realizamos com o SES, o Êxodos. Para nós foi uma relação maravilhosa, a relação que a gente teve no ano 2000, quando a gente fez a apresentação das fotografias do Êxodos, no SESC Pompeia. Então, para a gente ter essa continuidade com o SESC foi muito bom. Trazer o Gênesis aqui significa mostrar o Gênesis para todas as pessoas aqui, dessa cidade. Olha, da experiência da exposição, eu mesmo não posso comentar tanto. O que eu posso contar é da experiência que eu tive para realizar as fotografias que estão nessa exposição. Eu acho que mudou a minha vida. O dia que eu fui fotografar o Gênesis, eu era uma pessoa com uma visão do planeta, outra eu sou outra, completamente diferente. Principalmente, a minha relação eu mesmo com o meu planeta. Eu descobri que eu sou natureza, que eu sou um animal como qualquer outro, que todas as outras espécies são tão importantes quanto a minha, que eu não sou a única espécie racional no planeta. Me contaram uma mentira em toda a minha vida, dizendo que eu fazia parte da única espécie racional. Todas são racionais, profundamente racionais, dentro de cada uma das espécies. e que tudo é vivo, que as árvores são tão vivas quanto nós, que os minerais são vivíssimos, que eles estão em total processo de evolução ou processo de degradação, mas que eles estão em um ciclo de vida também. E descobri que se a gente tivesse capacidade de ver o mundo em dezenas de milhares de anos, centenas de milhares de anos, eu acho que a gente se integraria muito mais a tudo isso, porque a gente se sentiria realmente parte de um planeta que é vivo. Legenda Adriana Zanotto